MÚSICA MÚSICA E os fantasmas estão soltos aqui no Vai Vai Verão. Estamos aqui com o Cid e o Daniel. E aí, de onde surgiu essa ideia de vocês irem fantasiados? É, curtindo muito a festa em Salvador e inspirando em Eddie. Aí eu sou fã dele e tenho que inventar ele. Fantasmão é febre. É isso aí. Tem que pintar a cara e descer. É a bruxa. Desenharam assim porque gostam mesmo de fantasmão ou só pra conquistar as garotas? Os dois, os dois, os dois, os dois. As meninas estão super empolgadas aqui no Vai Vai Verão. Ai, que bom. Nós estamos muito empolgadas no Vai Vai Verão. Tá maravilhosa a festa. Até agora eu não vi nenhuma briga. A gente tá de boa. Calma! Você tá muito cansado. Tá solteira nessa festa. Solteira, solteira. Atrás de gatinhos. Beijar na boca. Os jovens de hoje em dia só que é isso, né? Só que é beijar na boca. Beijar na boca. Eu quero mais. É 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 beijar na boca. Eu quero mais. Eu quero mais. É beijar na boca. Que feliz. Eu quero mais. É isso aí. Pronto. E aí, qual a sua expectativa pra essa noite? Mas a minha expectativa é de me divertir bastante, que foi essa a minha intuição, a festa. É isso aí. A festa tá uma maravilha. E tá o máximo. Muitas meninas. Isso tá 100%. Ótimo. A festa está maravilha. Espero que do começo ao fim não esteja violência. Quem fecha com violência pra mim não é bem-vindo. Eu agradeço desde já a organização. Então é isso aí. Agora venha cá. Me mandaram fazer uma perguntinha pra esse galego aqui. Você já compra pão sozinho? Pão sozinho? Pão sozinho? Pão sozinho. Pum. 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 Qual é a charada? Se você disser que compra pão sozinho, a pessoa que mandou perguntar diz que vai te encontrar no caminho da padaria. Ah, tá valendo então. Tá valendo. Eu ajeito. É isso aí. Valeu. Pum. 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 Pum Fantasma, o fantasma é o bolo que vocês mais gostam de pagode. Ela me falou que o sonho dela era ser atriz, mas enquanto esse sonho não se realiza, ela vai dar a entrevista pra gente. E aí, Maís, o que você tá achando da festa? Papai, até agora, tá tudo tranquilo, tudo de boa, divertindo a galera, tomando todas, aí, só condição. O que é que você pretende que aconteça nessa noite? Eu quero namorar com ela. Ele quer namorar comigo, mas não vai rolar, não. Entendi. Vixe, por quê? Não, peraí, temos um pedido na frente das câmeras, peça aí pra namorar com ela, vai. Não, só, não. Ficou com uma goia, não deu certo, não deu certo. A gente tá aqui com a Gilvana, ela é de Maceió, é a primeira vez que ela tá aqui na Bahia. E aí, já se apaixonou pela Bahia? Com certeza. Já curtiu o pagodão, tá adorando o pagodão? Já, no carnaval, adorei. E o pagodão, tá dançando mesmo? Não, não sei todos os passos, mais ou menos. Mas você aprende. Tá aprendendo aqui com a galera. É, você pretende voltar mais pra Bahia? Pretendo. Todo mundo aqui, ó. E depois de uma big produção, e aí, Janine, como é que você está se sentindo toda linda nessa festa? Tá ótimo! E aí, Edric? Você tá rodeado de meninas? Tá ficando com alguma? Eu amo uma delas, é Janine o homem dela. Ai, que lindo, gente. Amor, ainda. Quanta declaração dessa, ela tá fugindo. Eu nem acredito naquela. Ela tá saindo correndo, minha filha. Eu quero pegar ela na sua festa. Então, a festa pra esse aqui promete. Boa sorte, Edric. A gente tá aqui com a Estrela. Estrela, você veio dar bye bye ao verão? 20. É a melhor forma de dar tchau ao verão? Com certeza, né? Tá gostando da festa? Tô, tô ótima, maravilhosa. Não sou daqui, mas tô adorando estar aqui. Você é de onde? Sou de Sergipe. Sergipe é a primeira vez aqui? Não, a minha amiga mora aqui, eu sempre tô aqui. Porque eu sempre trabalho, tô sempre aqui com ela. Você gosta do pagodão daqui, desse ritmo daqui? Não gostava, eu aprendi a gostar. Porque a galera me ensinou a gostar da bagunça. Então, não tem como. Mas quem entra a primeira vez, se apaixona pela bagunça da Bahia. Gosta, gosta. Vim morar aqui, passar as férias, eu sempre tô aqui no Carnaval. Porque é a melhor cidade, né? Bahia é tudo. Nossa, a festa tá massa. Adoro festa aqui no Carrapicho, sempre organizado. Melhor esban, né? Sempre aqui. E é isso aí, vamos curtir, né? Gente, dá uma olhada no visual da garota. Ela realmente hoje está abalando e arrasando. É isso aí, Mili. Uma boa sorte. E vamos agora curtir a tenda eletrônica com a Amanda. Vamos lá? E nos intervalos de cada banda, a galera vem se divertir na pista de dança. E aqui tá muito animado. É quase impossível entrar aqui. É isso aí, gente. Estamos aqui nos bastidores com o pessoal da Bronca. E aí, Igor? Qual a expectativa pra vocês nesse show? É a melhor possível, né? Segunda vez a gente já conhece Camaçari. E, porra, pra gente é sempre um prazer estar aqui mais uma vez no Carrapicho. Porque a gente... Nós fizemos parte da swing do P, então a gente já tocou. Peraí, cara. Porra, puxinha. Não ligue não, viu, galera? É porque é um monte de perto do balde que tem aqui atrás. Então a gente sempre fica feliz, tá tocando aqui em Camaçari. E a galera pode esperar, porque a Bronca vai subir daqui a pouquinho e vai ser aquilo mesmo. Show de bola. Eu quero que vocês me contem um segredinho. Depois do show, rola alguma pegação? Às vezes, quando tá solteiro, rola. Às vezes, quando tá solteiro. Você tá solteiro? Eu, no momento, tô solteiro. Rapaz! Então! Então! Então, solteiro e profissional. Então tem que... E vem cá, gente, ainda da Bronca pra esse ano. Como é que tá? Ah, pô, a Bronca só tem seis meses de idade. E a gente tá muito feliz, porque teve muita gente que não acreditou no nosso trabalho. Achou que não ia acontecer. E hoje, a gente tá até conversando há poucos instantes ali, falando sobre isso. Que a gente tem seis meses e tá parecendo que é anos já. Sacou? E, pô, graças a Deus, tem parques e exposições agora, dia 18. Com Belo, a Bronca no estilo, o Ragatoni, o Rodriguinho. Tem Micareta de Feira, Micareta de Alagoinhas. Tem Chique Chique agora, lá pro lado do Rio São Francisco. Vamos atravessar o Rio São Francisco, nadando, meu caralho. Calma! Você tá maluco? E tem Manaus também. Porque a Bronca, graças a Deus, de seis meses não é mais Bahia. Nosso trabalho tá sendo aceito no Brasil e a gente tá muito feliz. Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Manaus, Brasília, São Paulo. E aí, pra gente ficar muito feliz, tem que agradecer ao povo, rapaz. O povo que manda no nosso sucesso. Se nesses seis meses já tá esse sucesso todo, imagine daqui a um ano, né? Se Deus ajude, eu quero comprar minha casa, meu carro, comprar um sítio, uma fazenda. É, assim, uma conta na Suíça, etc e tal. É, pode dizer, quem sabe morar até lá, né? Não, morar lá não pode. E aqui vai abandonar o povo do Brasil? Ô, esquema jatinho, né, amigo? Tipo o da Ivete. É, não, mas o meu vai ser mais sofisticado. Vai ser aqui que nem o ratavo aí. Um banho de sol, quieta menina. Tô na areia, tô na piscina. Banho de sol, quieta menina. Tô na areia, tô na piscina. Chega o marão, é tentação. Banho de pique pra parar. Chiclete se for com banana, só curto chiclete se for com banana. Chico, chiclete se for com banana, só curto chiclete se for com banana. Só curto chiclete se for com banana, só curto chiclete se for com banana. Ô, estilo pra mim é marca de carro, entendeu? Não, foi? Isso é, mané. E no meio desse pagodão, encontramos aqui a Rene. E aí, Rene, o que você está achando dessa festa? Não poderia estar melhor. Estou esperando o Bye Bye Verão 2010. Fantasmão é tudo de bom. Estou só aguardando, viu? Está aqui na porta do Tomarim na expectativa do Ed chegar, né? Com certeza. Não vejo a hora de ver aquela delícia quando ele entra no palco e faz aquele espetáculo. É tudo. O Bye Bye Verão está bom demais. Vamos descer quebrando tudo com o Ed do Fantasmão. Já tomamos um banho de sol com a Bronca e estamos aguardando tudo de bom. Já teve cortesia, agora a Bronca. E avisar a galera que em junho vem mais que a Light 3. Três anos de sucesso e espero todo mundo aqui também no Carrapicho. E os giros na TV colado lá, com certeza. Com certeza. Chegou a pantalha da galera, não fique parado. É pra crescer. É pra crescer. Sai do chão, galera. E a fantasma ou não vibrar? Chegou a pantalha da galera, não fique parado. , sai com o chão , sai Se não aguenta, diga! Se não aguenta, diga! Joga o dedo pra lá! Joga o dedo pra lá! Joga o dedo pra lá! Todo mundo! Joga o dedo pra lá! Dedeu pra lá! Um, dois, joga a mãozinha! Olha, se saia, se saia, se saia! Oi! Vamos lançar aí! Olha gente, a gente não vai poder tomar muito tempo do Ed, porque ele não tá muito bem. Mas e aí Ed, o que é que você achou desse show? Achei maravilhoso, né? A recepção da galera, como sempre, calorosa, né? A recepção quente. Só tem que agradecer ao povo aqui de Camaçari, que sempre nos abraçou. Toda vez que tem um show aqui, a galera sempre comparece com energia maravilhosa, né? E sobre essa cotação sua, você não pode passar, né? Porque tem muita gente ali querendo tirar foto e tudo. Você já se acostumou com esse negócio de fama, fotos, autógrafos? É, eu já tenho 13 anos de carreira, né? Mas sem dúvida esse é o momento, acho que é o meu melhor momento e o melhor momento da banda também. E o assédio só tende a aumentar, né? Com a exposição assim da banda, mas a gente fica feliz, né? Porque ver que as pessoas gostam, o reconhecimento é muito legal. Então é muito bom. Pare em nome de Jesus Cristo essa entrevista, que eu tenho que fazer uma pergunta que as mulheres estão doidas pra saber. Você está casado, namorando ou tico-tico no fubá? Como é tico-tico no fubá? Enrolado, meu amor. Ficando, pegando, tem peguete, não tem. Calma! Não, eu sou comprometido. Eu sou comprometido. Sou... Enrolado. Casado, né? Mas não assinou o papel, então é enrolado. É aquele velho ditado, juntou as colheres. Mas é isso aí, muito obrigado, Ed. Desculpa estar te incomodando, porque eu sei que você tá tão legal assim, gente. Mas ele tá bem, tá? Muito obrigado. Boa sorte. Valeu. Giros, giros, giros na TV. Valeu, Carol. Beijo. Campe, galera. Canta o refrão. Canta o refrão. Vai chegando aí. Olha, são os olhos fantásticos. Vai! Mais forte! Na privada É na privada Está no chão É na privada É na privada O que é na privada O que é na privada O que é na privada